Música Beleza, tamo começando mais um 15 minutos, hoje é sexta-feira, traga, bom, não vou falar essa propaganda Oi, tamo começando mais um 15 minutos de sexta-feira, a nossa estreia na sexta-feira, Mano Belfar Procuridade? Procuridade, seja muito bem-vindo, Mano Belfar, que dormiu ali no banheiro essa noite Como foi dormir no banheiro, Mano Belfar? Foi difícil, mas a gente vai levando, né, Gene? Pela fama Isso aí É verdade, bom, hoje é dia de dar uma esvaziada na nossa caixa de e-mails, né? Opa, é isso Eu separei, chega aqui que eu separei uns e-mailzinhos aqui Será que tem alguma coisa interessante aí pra nós? Vamos ver, vamos ver aqui É, eu vi que separava pra gente aqui Temos aqui um e-mail Esse é bom, esse é bom Esse é bom, esse é bom, vamos ver esse e-mail aqui Extremo Oeste Catarinense, é o título do e-mail E-mail que chega do Tiago Ames Beleza, eu sou o Tiago Ames de São José do Cedro Em Santa Catarina, no extremo oeste, divisa com a Argentina Olha aí Tenho 26 anos e não perco o programa Achei super maneiro quando tu contou aquela história de uma mãe que elogia o cocô do neném E como seria se essas pessoas adultas fizessem o mesmo? Conta essa história aí pro pessoal de São José do Cedro aqui em Santa Catarina Isso é o seguinte, imagina Não é quando a criança faz cocôzinho é bonitinho, né, bonitinho? Que coisinho, cocôzinho Ah, que cocôzinho bonitinho Que cocôzinho Imagina esse colegi adulto, cara Pô, irmão, na moral Ô, dá licença aí, foi tu que cagou aqui? Tá de sacanagem? Foi tu que cagou aqui? Tu tá de sacanagem? Pô, irmão, vou elogiar teu cocô aqui, na moral, meu irmão Porra, foi o cocô de resposta, meu irmão Pô, deixa eu te mostrar um negócio aqui, chega aí, meu irmão, olha isso Uma boa mesmo, falar pra você Olha aqui, meu irmão, olha aqui que produto de qualidade, meu irmão Pô, tu é um cara responsa Mas você acha que isso é fácil? Tu é um cara responsa Legal que tu tá elogiando Quais são tuas técnicas, irmão? Deixa eu... É o seguinte, prende 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 Correto Prende o máximo que cê puder O máximo que cê puder Ardeu o sol da hora Muito legal, impressionante Ardeu o tchau É isso aí, eu acho que a gente atendeu o pedido lá do pessoal Mas fica bom Você gostou do banheiro, né? O Biofar gostou do banheiro lá Eu acho que no meio de março é uma hora boa, né? Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Boa noite, vambora Boa noite Boa noite Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora E aí, rapá? Que isso, rapaz? Fica fadera Bom, vambora aqui Vamos ler mais um e-mail aqui Depois desse e-mail Ih, trouxe essa coisinha nojenta aqui Segura também essa coisa nojenta aí Que a gente vai para o próximo e-mail que nos mandaram aqui O e-mail absolutamente construtivo Que é o seguinte Boa tarde, Marcelo Sua Paula Adoro o seu programa Não perco Espero que você responda meu e-mail Sim, você podia falar sobre a Ilha do Governador Porque eu moro lá A Ilha do Governador no Rio de Janeiro Falar sobre as poucas coisas boas que a Ilha tem O que você sabe sobre a Ilha do Governador, Mano Biofá? Praia da Pirna Praia da Bica, né? Praia da Bica Praia da Bipa Praia da Bipa Praia da Bipa É aquele que quer mostrar que sabe Mas não sabe porra nenhuma A Ilha do Governador Tem o Morro do Dendê Tem o Morro do Dendê Qual é o outro morro que você tá lá? Buggy Ugg Buggy Ugg Tem um aeroporto internacional Tem uma vista do Rio maravilhosa Uma vista do Rio maravilhosa Tem também aquele bairro Como é que é? O Quebra-Coco Guarabo Guarabo Tem o aeroporto Já falei do aeroporto Tem o estádio da Portuguesa da Ilha De a Portuguesa da Ilha Enfim Muita coisa que você tem na Ilha do Governador Tem água, né? Mulherada Ouvi falar que você mora no... Você morou nos Estados Unidos É verdade isso? Morrei nos Estados Unidos Morrei nos Estados Unidos No Missouri No Missouri Missouri Vamos marcar o Missouri aqui no mapa Tirar de... No Manaus tá tão bem aqui Vamos sair daqui da Iogoslávia Na Iogoslávia não pode sair Vamos sair do Papai Noel Da Lapônia Vamos a San Luis Tá bom? Tá ótimo San Luis Aqui no Missouri Pertinho de Manaus Olha aí Do lado Como disse aquele cara no e-mail outro dia Agora a gente tava falando pra vocês Tá lá no blog Tô vendo vocês respondendo Sobre as leis bizarras dos Estados Unidos Tem várias No Missouri tem várias Então ó Vou pegar uma aqui qualquer Que não é do Missouri Mas em Denver É ilegal maltratar uma ratazana Que devia ser ilegal no Brasil também, né? Mas imagina Tu vê uma ratazana Não! Uma... Quer dizer Tudo bem? Quer um leitinho? Você quer um leitinho? Um cafezinho? Como é que é isso? Não Coisa louca, cara Bizarro Bizarro É, mas não é assim Mulher, cê acha um foda, né? Cê acha um gostoso Eu tô errando a câmera Só que louco Valeu, é isso aí Ei! Temos? Olha só É ilegal usar um bigode falso Que provoque o riso numa igreja Tipo esse? Tipo esse Quer dizer É tanta coisa absurda, né, cara? É igual Essa é maravilhosa também É ilegal Um homem bater na sua mulher Com um pau mais largo Do que o polegar dele Moral da história Você se estiver no Alabama Não case com um homem de polegar muito grande Senão tu vai tomar uma paulada forte A não ser que você goste Vara de marmelo Ou vara de marcelo Enfim Estamos aqui com mais um e-mail Então Vamos ver um e-mail aqui musical Cadê? Melancia na cabeça Diz o Matheus Braga Marcelo Não tem coisa mais chata Que aquela galera Que paga mico só pra aparecer Dedica um rap da melancia Para esse povo Meu Deus do céu Como é difícil isso Fazer um rap da melancia Então batuca aí Batuca aí na bagaça Batuca na bagaça É um rap da melancia Vamos lá Você quer aparecer Você quer aparecer todo dia É isso meu irmão Até comprou uma melancia Agora eu vou dizer Tu faz isso Só pra aparecer Tem os mano por aí Que são estranhos São viado São os mano Que anda mascarado É Pra aparecer ao lado do Adnê Tem que mascarar Vou dizer para você E se você quer aparecer Fazendo um rap Meu amigo Você está E olha aí É o amigo Pi Sempre ajudando Quem quer aparecer por aí E quem não quer fazer A rima boa É isso aí Termina anafragando E só canoa Pá Foi mais ou menos isso aí Porra Mas tu O Kiabo Vai te dar uma aula Depois de percussão de rap Não Ritmo É Ritmo para você Então já que o Fábio O Belfar Realmente confessou A sua ineficiência Belfar Mostra para a gente Por exemplo Uma demonstração aqui De como seria Uma batucada De forró Vai Forrózinho Imagina você dançando Olha esse forró Agora a bossa nova Ah bossa nova Tá legal Agora vamos ver Vamos ver aqui Um foxtrote 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 Só isso Só isso Só foxtrote Perfeito Perfeito foxtrote Agora para terminar Para terminar Eu queria um drum and bass Olha só A influência africana Tá bombando aqui O negócio Maravilhoso Realmente muito bom Vem cá me dá um Cafuné Um afago na alma Bom Para vocês não verem Essa cena deprimente A gente volta daqui a pouco Depois do intervalo Dá um abraço aí Safadeza rapaz Safadeza Porra